E eu acho que não foi uma boa cauta aqui. Pô, mas é isso aí, pô. Quer cair safe, mano? Ainda falei prisão ou milta, tá ligado? Mas aí o bagulho tava passando na escola. Aí é... Me mata logo! Me mata logo! Ó o bicho dramático do ca... Ó, cuidado! Cuidado que esse trem que explora. Esse trem machuca, mano. Não! Vou levantar tudo essa porra, não. Vou sair correndo. Vou sair porra. Quero ver se me levantar. Cara, já tomou um ban, já com o B. Agora tu quer tomar outro. Ó, brincadeira. Pode levantar. Não, não, não. Não! Sai daqui, você é maluco, cara! Tá de foda ali. Não, eu vou arrumar outro duplo. Não, tá de foda ali. Caraca, cara! Tu é doido, cara! Caraca, tu é maluquinho da cabeça. Eu não brinco mais com você, não, mano. Caraca! Caraca! Mano, eu não sabia que você queria viver. Só um ataquezinho pra você aqui, ó. Vem cá. O merangel aqui vai ficar o dia inteiro caindo parama. E eu quero ver se arrepender o dia inteiro disso aqui. Pega aqui, ó. Explosão, não. Ah, mano. Não tem como te levar a sério com esse chapéuzinho do patinho, velho. Na moral mesmo, mano. Ah, você tem que comprar ele, cara. É muito bonito. Melhor capacete do jogo, velho. Foi a prim... Boa. Cadê o outro? O outro é que tá aqui também, calma. Segura. Faz o teu jogo. Cadê um? É ele, é ele. Caralho, como é que esses caras tão aqui já, velho? Meu colete 3. Ó, esse é o foda desse jogo. Olha isso aqui, mano. Literalmente uma treta, velho. Uma treta. Ele só me derrubou. Nossa senhora. Os coletes desse jogo tem que... Não tancar mais tiro. Mas... Durar mais tiros. Durar mais, né? A vida dele tem que... Tem que aumentar. Olha o que você fez com o cara também, velho. Você deixou o colete dele com 10. Olha já que tem um duo aqui que chegou agora, já mirando a gente. Olha ali. Tá. Você precisa de cura? Alguma coisa? Tomou uma no meu amarelo. Vou querer depois. Tá, eu tô com 4 kits aqui. Só tava pegando... Ai, caralho. Só tava pegando o colete aqui que ele tava sem. Dei outra nele. Caralho. Esse aqui no meu marcado já tá tomando duas já. Você já tem compensa? Tô full, mano. Esse aí mesmo, boa. Ai, tomei do outro. Outro mais pra esquerda. Quer ir no carro? Um no peito, o outro da esquerda também. O outro da esquerda tava ali, ó. Junto com o outro. O outro foi pra lá. Sim, sim, sim. Olha o meu amarelo o negócio. Você deu uma nele, né? Então ele vai tá meado. Dei. Olha, eu vou passar pra esquerda. Fica aí nos outros dois. Agora, foi pra direita. Fica aí onde você tá. Eu vou passar da esquerda pra direita. Tá. Ele já passou pra direita já, viu? Pra furar levantar. Você matou no smoke? Não, eu finalizei o seu. Depois eu matei o outro. Então, onde é que tava o outro? Eu só tava tirando no smoke. Aqui embaixo aqui, ó. Caralho. Ainda bem que você matou ele. Tô. Olha o que o cara mandou aqui no chat. Reparador de colete seria uma... Ai, caralho. Deixa eu ver sua panela. É tão bonitinha. Toma. Vê de perto aí. Não, 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 não. Opa, que isso. Ó, mal bonito esse bagulho no meio aqui, né? A patinhazinha, né? É. Vai ver de novo? Não, não. De novo não, tá bom. Tô. É uma moto parada aqui embaixo de mim. Nossa, esse pai vai me ver então, Thug. Vai ver muito, nois. Do meu lado, eu escutei. Faz certeza. Nossa, olha onde ele tá! Olha onde ele tá! Ele tá aqui em cima! Ele tá em cima do ferro! Ele me viu, ele me viu, matei ele! Peguei, peguei! Ele tava me olhando. Ele tava de colete 3 K3, eu acho. É, eu fudi o K3 dele inteiro. Nem dessa pra pegar depois, pega. Eu escutei um passinho, bem do pequeno. Fui olhar pra baixo, ele tava na pontinha, só te mirando. Covarde ele, mano. Lá em cima, Thug, parado! De costa pra gente, tá vendo? Tô vendo. Parar, dá-lhe. Nem precisa falar um, dois, três. Não, aquele... Ai, pegou no ferro! O outro cara na direita parou. Não pegou! Não pegou! E eles vão achar a gente, porque vai ficar difícil pra nós. Vamos dar uma escondida. Lá no Harry ainda tem, velho. É outro do. Atrás de nós! Mirou aqui já. Derrubei ali no meu ping. Dei um pra finalizar, o outro na direita lá. Eu dei outro. Nossa senhora! O outro já morreu também! Caralho! Eu peguei mirando e você pegou correndo, velho! Nossa, os dois tão me mirando lá na Utec, lá na igrejinha. Os dois me mirando. Faz da boa. Então, eu tentei dar um em um. Acho que eu dei um em um. Cê deu, cê deu, cê deu. Não entendeu nada. Tomou um. Ai, o outro me acertou. Tomou um da direita, velho. Aham, vivi. Me escondi já. Ele tá abrindo só pra vocês da direita, viu? Tá. Tô me curando a bandeca aqui. Nossa, o teu drop caiu pra direita, velho. Olha aquilo. Ah não, é outro! Caiu aqui, ó. É outro, é outro. Ah, tá. Nossa, esse aqui vai cair em cima esse pá, velho. Se cair vai ser verde. Olha aqui. Quando a gente quer, não cai, né? Na janelinha lá, cê viu? Atiramos junto nele. Costa! Fudeu, Tech! Eu tô manchapuletado. Vou ter que descer, vou ter que descer, vou ter que descer. Ai! Ai, eu vou cair, eu vou cair. Fudeu, fudeu. Não tem como descer, não tem como descer, não tem como descer. Vou tentar cair aqui. Se cura, se cura. Não, tu morreu. Meu Deus! Ai, não tu morreu não, tu é muito bom. Se cura, eu tô queda 2, viu, mano? Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ai, tem moto vindo! Tem bug vindo! Esquece, esquece. Ignora, ignora o bug. Ele não tá ignorando. Pararam, Tech. Pararam, bateram. Clica no amigo, por favor, clica no seu amigo. Clica no seu amigo. Não, 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 não! Clica no seu amigo! Não, não, não! Não, não, não! Pisa porra! Não, abre porra! Não, abre porra! Que cheio de ato! Aí, caralho! Segura! Matei eles, matei eles, matei eles! Segura, segura! Boa, porra! O que que isso tá saindo na cara? MEU DEUS! MEU DEUS DO CEU! O CARA NÃO ABRIU! Tem P90 mano Ué, pega? P90 é que chama... Não quer pegar? Não, tô de boa Vou pegar só esse coletão aqui Tô tomando costas Mataram dois Mataram não Mataram não Ah, é outro? Tô vendo só se tem uma 6x aqui Ah lá, chegou outro carro lá Vamos lá, vamos lá Bora Que coisa nós vamos Ai meu Deus Vamos fazer uma festinha deles Pega a P90 pra matar eles Dá um x1, rouba aqui, rouba aqui Dá pra roubar aqui Não morra direitinho lá, direitinho do carro Pua porra Tamo tomando aquelas pedras Thug Sim, fez cara lá até agora Não, é outro Ah, é verdade ó Ooooooo Eu peguei ele pulando Ooooooo Eu peguei ele pulando Vindo Delícia, quantos metros? Bagulho vindo 396 Carro vindo Thug Caralho, porra, isso parece ser mais longe 3, 2, 1 Deixa Ah, também do outro Nice Ó, o amigo dele morreu lá atrás Nossa, ele tava pulando morro Foi uma balaça Os caras vão vir aí Thug Vai né, eu tô olhando aqui já pela direitinha Tá vindo aqui ó, já vi um Naquele meu marcado ali ó Eu vou subir no ferro aqui no loot do cara Que eu matei Os dois aqui, os dois aqui Tá Tá vindo pela ponte agora Tá vindo os dois aqui já, tem que vir Não fica aqui que eu matei o cara ou Thug? Dei uma nenhuma Pode ser que passa pro seu lado aí agora, tá? Ah tá, eu tava indo pro seu Vou voltar então Não, tô os dois aqui ainda Pode vir aqui, pode vir aqui Beleza Tão os dois aqui no meu marcado exatamente, tá? De boa Tô vendo Puxou mais em mim, véi Do que eu daqui e o outro lá atrás do meu amarelo Tá vindo aqui também Tô, olha onde eu tô, tá vendo? Boa, good Você vai matar ele ali levantando Tá vendo ele aí, ó? No meu marcadinho mais ou menos Tá levantando, tá? Eu vou matar, eu vou matar Só espera dois segundos que eu tô subindo aqui Um Uma, uma Nice Tamo que ir, hein Thug Ó o gás Sim, vambora Quase assim que eu dou Vou pegar a moto Ah, eu vou ir nós dois aqui na moto Vale Tem um drop aqui na esquerda, quer pegar? Vê se tem a W Verdade, né? Aham Depois das casas amarelas Perigoso, mas vamos lá É perigoso porque tem os caras que tava nas pedras, né? Eles podem ter passado nadando Ali na casa ali, tá vendo? Aham Tem um carro crachado aqui, velho Os paques já pegaram Acho que esse carro Na real que eu não escutei esse carro Esse carro respawn, eu acho, viu? Pode ser Pega o loot Pega rápido você, eu tô full Eu tô full, eu tô full Grosinha, pega a sua Também tô full 3 Pega a grosa, tô sem Eu já tenho, eu já tenho a grosa Bora? Bora Acho que esses caras caindo é pro mar, viu? Espacinho Hummm Só pra curar Ah, Playzone e Geyser Morro da frente Sim Essa casinha tá tudo fechada Você quer encortar, não, né? Ah, vou me encostando Eu tô com medo da gente tomar da direita, Thug Porque se tem dois ali, falta um do Próximo do, se patar pra lá, ó É, tem um do Atirando aqui, ó Na minha frente aqui Aqui, costa as nossas, costa as nossas Colando Meu ping Dois caras Tá, tô voltando Foi um O outro chegou aqui no Harry, eu acho Cheguei um aqui também Tá, eu tô de boa aqui Se quiser ficar com você aí, eu tô de boa Então, vou resolver ele então Tá Esse aqui já até esqueceu do amigo Vai correr, vai tomar Tchau 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 2x1 Nice, porra Não deixamos ninguém morrer nesse final Nós matamos todo mundo Matamos todos, velho